Para as eleições deste ano, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar a validade das federações partidárias. A lei permite que os partidos atuem de forma unificada pelo período de quatro anos. Os detalhes com Fernando Martins. Há menos de oito meses das eleições, os partidos seguem se movimentando para formar federações. Nos bastidores e de modo aberto, sedutores, convites e reuniões são realizadas com foco no pleito deste ano. O mais recente recai sobre o MDB, que é cortejado firmemente pelo PSDB e pela União Brasil, partido resultante da junção de Democratas e PSL. As federações são mais fortes que as coligações, pois, segundo a lei, necessariamente precisam durar mais. Ou seja, as federações devem resistir pelo menos quatro anos do mandato legislativo. A lei que autoriza as federações partidárias foi aprovada pelo Congresso, depois vetada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Os parlamentares, então, derrubaram esse veto e ela passou a vigorar. No entanto, esse mecanismo passa por julgamento no STF. Nesta quinta-feira, a corte começou a decidir sobre a validade ou não da decisão individual do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele validou as federações e deu prazo de seis meses antes da eleição para o registro das uniões. Nesta quinta-feira, o relatório foi lido e partidos se manifestaram. O PTB acionou a corte contra a proposta apontando inconstitucionalidade por ressuscitar as coligações vetadas pelo Congresso em 2017. Ezequeline Barros, advogada que propôs a ação, explica as premissas que renderam ela. A primeira delas é de que não é possível que uma lei ordinária crie uma união de partidos políticos diferente daquelas previstas na Constituição. A segunda premissa é a de que dos três tipos de união de partidos previstos na Constituição, fusão, incorporação e coligação, a única que possui alguma semelhança, que comporta analogia com essa federação é a coligação. Porque tanto na fusão quanto na incorporação, os partidos eles perdem duas características que são essenciais para essa federação. Tanto que está previsto no parágrafo segundo do artigo 11A da lei dos partidos políticos com a redação dada pela norma impugnada, que são a identidade e a autonomia partidária. Marcelo Schmidt, advogado que representou o Partido dos Trabalhadores, discorda e diz que a lei não é inconstitucional. Não há, excelências, uma constitucionalidade formal presente na lei que criou as federações partidárias, em razão de que ela não violou de maneira alguma o sistema legislativo pátio. Na medida em que, como bem foi sustentado pelo colega que me antecedeu, o doutor Paulo, essa lei foi aprovada no Senado, foi encaminhada para a Câmara dos Deputados, posteriormente foi objeto de veto do Presidente da República e, por fim, ao cabo, teve o seu veto derrubado pela composição do Congresso Nacional, curando a maioria. A legitimar, por fim, colocar uma parte de calma à discussão sobre a eventual inconstitucionalidade formal da lei. Na próxima quarta-feira, os ministros devem apresentar seus votos.